O que você precisa que tenha um conforto e qualidade Vem correndo pra cá você também Pra Mombaça Utilidades Todo tipo de utilidade Doméstica Presente pra criançada Se alegrar Tudo para decorações, promoções e novidades Eu vou, eu vou Pra Mombaça Utilidades Produtos de montão Pra lhe oferecer Mombaça Utilidades É o lugar certo pra você Produtos de montão Pra lhe oferecer Mombaça Utilidades É o lugar certo pra você Vem pra cá, vem! Preço baixo é só aqui Na Mombaça Utilidades Mombaça Utilidades Mombaça Utilidades Mombaça Utilidades Mombaça Utilidades Obrigado.